Fala pessoal, tranquilo? O vídeo de hoje vai ser mais uma edição do quadro Setup dos Inscritos. Nesse vídeo eu vou apresentar quatro setups, são dois da lista de membros e dois da lista principal. Se você quiser participar pelo método convencional, tira aí fotos caprichadas do seu setup, coloca tudo no Google Drive, depois me manda o link do Google Drive, lembrando que tem que deixar ele como público, senão não vou conseguir baixar as fotos. E junto com uma lista de tudo que tem no setup, é só enviar pro e-mail setupdoinscrito.gmail.com Não tem erro, depois disso o seu nome vai entrar pra uma lista de espera, que é essa que eu tô passando agora. Inclusive se seu nome tá em algum número, deixa aí nos comentários pra eu adicionar a lista principal. Faço dessa maneira pra dar meio que uma vantagem à galera que tá sempre assistindo e acompanhando aqui aos vídeos. Porque tem muita gente que manda as fotos da participação, né, do setup dos inscritos, e acaba esquecendo, às vezes não recebe notificação no canal e aí fica, tipo, um maior tempão sem participar aqui. Então eu fiz dessa forma pra poder dar essa vantagem. Se você quiser, também pode virar membro do canal, e aí você tem essa vantagem de tá participando através da lista de membros. Também pode acessar o grupo do Telegram, que é exclusivo pra membros. E me mandar as fotos tudo através do Telegram, é bem mais fácil, né, e rápido. Porque essa lista de membros, ela corre aí mais rapidamente, galera, não ter que entrar pra lista de espera, que nem a participação convencional. Beleza? E eu queria já agradecer aí a todos os membros do canal pelo apoio. Vocês não sabem o quanto isso ajuda, então meu agradecimento especial. Também temos aí a parceria com o Kabum, eu vou deixar o link da promoção deles aí na descrição. E eu tô pra criar também, galera, uma listagem com os produtos que eu recomendo, né, que na minha opinião estão com um bom preço e que são de boa qualidade. Então em breve eu vou estar deixando sempre aí um link na descrição, passem. O cupom de desconto, infelizmente, pra esse mês a gente não tá tendo, mas eu creio que mês que vem já volte aí normalmente. Então fiquem atentos, normalmente o cupom é LUID5, 5LUID. Tem cupom também de aplicativo, se você quiser manter aí atualizado, é só me seguir lá no Instagram ou LUIDtech. Então acho que é isso, falei demais, né, até. Bora pra apresentação dos setups do vídeo de hoje, inclusive só tem setup maneiro, cara. Então galera, começando aqui com o setup do membro Paulo Henrique. Com algumas fotos amplas, o setup dele será modificado em breve porque ele tá de mudança. Mas o que tá no momento tá muito organizado, tem bastante coisa em cima da mesa, mas tá tudo no seu devido lugar. E mesmo com esse tanto de coisa em cima da mesa, eu posso dizer que o setup tá minimalista. Então assim, bonito, cara. Esteticamente, curti aí que ele colocou uma luz tanto atrás do monitor, quanto também ali por trás da mesa. Deu uma quebrada junto aí com os quadros na cor branca da parede. Falando no tamanho da mesa, ela tem uma profundidade que não é muito boa. Mas o que ajudou é que ele usa o monitor no suporte articulado. E aí ele consegue colocar um pouco mais pra trás o monitor e ganha essa profundidade. Aquele suporte pra monitor com o pistão a gás, provavelmente da LG, não tô vendo ali a marca. O monitor em questão é o LG Ultra Wide de 25 polegadas. Na minha opinião é um bom monitor em relação ao display, ele tem um painel IPS. Porém, ele é muito pequeno na altura. E aí no caso eu acabo não recomendando muito a versão de 25 polegadas. Mas eu prefiro o de 29, que foi o que eu utilizei durante bastante tempo. E aí sim, é um monitor muito bom. O tamanho é bem interessante aí pra quem tem uma mesa um pouco maior, como é o caso aqui do Paulo Henrique. Falando de organização então, embaixo da mesa vocês podem ver que ele organizou mais ou menos os fios, né? Tem ali alguns cabos aparecendo. Acho que ele poderia colocar por detrás dessa chapa de madeira aí da mesa. Dá pra ver também que ele usa aí o moldem embaixo da mesa. As empresas de internet não recomendam muito fazer isso porque eles dizem que dá uma cortada no alcance do moldem. Aqui em casa eu uso embaixo da mesa e, cara, pega até no primeiro andar, né? Aqui o meu estúdio fica no terceiro, no terraço. E eu acho que tem muito mais ligação com o número de paredes, e não, sei lá, uma madeira que tá ali na frente. Falando aí do PC, nós temos aqui um gabinete Camex Pantera 2, um 459400F de processador. Placa-mãe é uma B360M Plus da ASUS. Tem 16 GB de memória RAM da XPG. Dois SSDs, um de 480 e outro de 512 GB. Placa de vídeo RX 570. E uma fonte da EVGA de 600 watts. É uma boa configuração, né? Pra rodar os jogos em Full HD. O mouse do Paulo é um Logitech G502. Ele tem bastante coisa da marca, né? A versão aí com fio tá também no mouse Bungie. E tem um suporte pra headset, no caso o headset dele também é da Logitech. É um Logitech G230. Acabou não combinando muito, né? Porque é a versão na cor vermelha. E praticamente todo o setup dele é na cor azul e preto. E aí, no caso, ele trocou de mousepad. Ele tá usando agora um mousepad que tem a estampa da Logitech. Ele falou aqui que pegou lá do AliExpress. Eu não sei se é um modelo da Logitech. Eu nunca vi vendendo aqui no Brasil. Mas é um XL, né? Que tem até um tamanho bacana. Tô achando estranho essa borda dele, cara. Como ele não colocou aqui o modelo, eu não encontrei esse mousepad aí com essa estampa vendendo aqui no Brasil. Eu creio que seja algum modelo específico da Ásia. Ou talvez algum vendedor lá do AliExpress só coloque só a mesma estampa, né? E fabrique esse mousepad. Continuando aqui o teclado, também é da Logitech. É um Logitech G213. Já falei aqui em outras ocasiões pra vocês. Acho esse teclado muito maneiro, cara. Ele é de membrana, mas tem uma qualidade muito boa. Vem aí com essa iluminação nesse estilo RGB, mas só ali nos caracteres. E a digitação dele é bem suave, mas silenciosa. Pra quem prefere aí. O teclado mecânico, na maioria das vezes, vai fazer um pouquinho mais de barulho. E aí, pra fechar, tem também um controle de Xbox. Atrás, vocês podem ver ali alguns jogos passando. O bom desse controle, cara, é que fica tudo já configurado por padrão no sistema operacional Windows. Inclusive, se o seu PC já tiver Bluetooth, é só ligar e conectar direto aí. Não precisa nem estar colocando o cabo. Bom, tem mais algumas coisas no setup, galera. Mas pra dar uma enxugada aqui, vamos direto pra classificação. O setup dele eu vou deixar no Rank S. Eu coloquei aqui Estética e Organização no Rank S+. O PC eu coloquei no A+, porque, assim, ele tem uma placa de vídeo que já tá um pouco defasada, galera. E como ele tem um monitor que é ultra-wide, puxa um pouquinho mais. Talvez a RX 570 não dê conta de alguns games. E aí ele tem que reduzir bastante o gráfico. Fiz a cotação, deu mais ou menos um gasto de 9.500 reais. Lembrando que eu só coloco aqui o preço do PC junto com os periféricos. Não tem aqui, tipo, cadeira. Ele tem cadeira gamer, né? Como vocês puderam perceber aí nas fotos amplas. A mesa, sei lá, o que tem aí no entorno, né, do setup. É só mesmo os periféricos e a configuração de PC aí é uma estimativa que, com o tempo, pode ser que não faça muito sentido. E em relação a upgrades, eu vou sugerir aqui, ó, um headset novo, sem fio. Que seria o Logitech G435. Eu já fiz análise dele aqui no canal. Quem quiser saber um pouco melhor, é só dar uma olhada aí. E também sugerir aqui a troca da placa de vídeo pra uma RX 6600. Como ele já tem uma placa de vídeo da AMD, eu recomendei aqui a RX 6600. Já vi ela com preço muito bom, né? E eu acho que compensa, cara. Assim, já vai conseguir manter muito melhor, né? Aí rodando jogos em Full HD. E até se ele quiser depois pegar um monitor 1440p, ela até dá conta, cara. Se você reduzir bem os filtros, tirar um pouquinho das sombras, que é a parada que pesa mais. Também tem teste dela aqui no canal. Próximo setup é de mais um membro, dessa vez aqui do Kainan, que é inscrito e membro do canal antigo. O Kainan já participou por outras oportunidades, acho que duas vezes aqui do quadro Setup dos Inscritos, é a terceira vez. Vamos começar aqui com a configuração de PC. Ele tem um AMD Ryzen 5 5600X, é um excelente processador. Placa-mãe é uma B550 Horus Master. São 32GB de memória, 4x8GB da Corsair Vengeance V2. Tem SSD de 120GB e um HD de 2TB. A placa de vídeo é uma RX 6700XT da ASUS, modelo TUF. Fonte da Corsair VS 600W. E o gabinete é o Lean Lee A11 Dynamic, a versão completa do The Bauer. E, cara, é um gabinete sensacional. Eu tenho aqui o A11 Dynamic, só que é a versão mini. E, cara, é um gabinete que não tem o que falar, galera. Muito completo, construção absurda, tudo encaixa perfeitamente, os parafusos, tudo certinho. E quem tem, eu nunca vi reclamar, pelo menos. É um gabinete realmente muito bom. Ele também implementou ali com cabos sleeved, configuração também que vai ter um excelente desempenho e está bem equilibrada. Vindo aqui para a próxima foto, que é uma visão mais ampla do setup, vocês conseguem perceber que o setup dele não tem tantos LEDs implementados no ambiente. A única coisa que tem ali é esse raio. Sai um cabo bem fininho ali, então está bem discreto, bonito o setup. A mesa é nesse estilo de cavalete, então ela tem um espaço muito bom, deve ter ali uns 60 centímetros de profundidade. Tem várias coisas implementando também o setup, algumas placas. Gostei aí da plaquinha na cor amarela. E algo que eu achei muito interessante é a posição que ele usa o monitor. Ele diz aqui que só consegue utilizar dessa forma, galera, para jogar principalmente FPS. E até no trabalho ele está utilizando assim. É uma maneira bem diferente. Quem aí utiliza o monitor numa posição meio estranha assim, do convencional? Coloca aí nos comentários. O monitor, no caso, é um AOC Hero. É o 144 Hz de 24 polegadas. Com relação à organização, impecável. Não tenho o que falar. O setup dele é mais minimalista. Ele colocou só algumas plantinhas ali para enfeitar. Tem ali um suporte de headset, dois controles de Xbox de fundo. Cara, e ele tem muita coisa de periférico, tá, galera? Teclado é mais de 5, eu acho, né? Então, para começar, esse aí que estava na foto anterior, se eu não me engano, é o Duck Mecha Mini que eu troquei com ele, cara. E ele fez um montão de modificações. Trocou o Switch. Está com o Switch A com o Lavander. E também colocou as QCaps GMK. Cópias da GMK. Aí tem um teclado Gamma K e LK67 que é o teclado que eu uso atualmente. Também está todo modificado. É um excelente teclado, cara. Para quem quer iniciar aí na customização. Essas QCaps aí são AM e degradê. Tudo lá do AliExpress. Tem aí o QMovie. É um teclado 60%. É um Snow Fox. Ele está com o Switch A com o Rose. E QCaps DSA, que é um estilo de QCap com essa ilustração oceano. Também vende lá na AliExpress. O próximo teclado é um ID80. É um teclado que tem aí um layout muito interessante. É como se fosse um TKL, porém um pouco mais compacto. Mas tem ali as setinhas na lateral. Também é um teclado para customização. Ele está com o Switch Radiante Red. E QCaps GMK. Seguindo temos o Aqua Ocean 3084. Também é um layout muito interessante. É um teclado que, se não me engano, já vem nesse padrão. Ele está com o Switch Cherry Max Red. Está com uma modificação ali nas molas. E QCap Aquoneon. E tem um outro teclado que eu não conhecia. Que é um Poseidon 60. Está com o Switch Gateron Ink V2. É um Switch silencioso, pelo que o Kainan colocou aqui. Está também com esse mod nas molas. E QCaps GMK. Cara, seria interessante até o Kainan fazer um vídeo, qualquer dia desse. Mostrando essas customizações e os teclados. Com certeza o Kainan vai estar assistindo esse vídeo. Então, deixa um comentário aí se eu falei alguma besteira. Porque tem teclado para caramba, cara. O mouse ele tinha um montão, né? Na última vez que ele participou. Mas agora ele está só com dois. Pelo que ele colocou aqui na descrição do setup. Tem aí o Helio X105, que é o mouse que eu utilizo aqui. É um mouse sem fio. Eu particularmente gostei muito. Mas ele tem alguns problemas de construção. Essa tampinha dele, com o tempo, ela vai saindo mais facilmente. Não foi assim algo que eu usando saiu. Mas sei lá, às vezes eu vou levantar ele para poder carregar e a tampinha acaba saindo. Aí ele também tem o Logitech G Pro Super Lite. Que é um mouse topo de linha. Quem tem, fala que ele é um dos melhores do mercado. Em termos de mousepad, ele listou aqui dois. Tem o mousepad Company Fake, da Aliexpress. Que vocês viram aí nas fotos anteriores. E tem esse Huion, da Tiger Sports. Cara, eu acho o mousepad muito bom. Eu já fiz uma resenha aqui sobre ele no canal. Quem quiser assistir, saber um pouco mais. É só dar uma procurada. E para fechar, tem o headset. Que é um HyperX Cloud Flight S. Cara, é um headset que eu nunca testei também. Mas sem fio, né? Isso faz muita diferença. Se o Cainan tiver, ele também pode deixar aí nos comentários para complementar o que ele achou do headset. Bom, seguindo aqui no ranqueamento. Cara, é ranque S+. Em todos os quesitos, o Cainan mandou muito bem. Cara, principalmente nos periféricos. Não tem nada ali que eu possa estar ressaltando ou comentando para ele melhorar. Ele é um entusiasta de periféricos. Então, eu até listei aqui só alguns. E aí, a estimativa de valor fica bem complicada. Eu só coloquei o que está passando aí na lista, galera. Então, dá mais ou menos aí um valor de R$17.000. Mas, com certeza, com essas customizações, ele investiu uma boa grana, cara. Gastou muito dinheiro. Aí, nos upgrades, cara. Eu só vou recomendar um monitor extra. Não sei nem se vai valer a pena, né? Porque a posição do monitor que ele usa ali é bem diferente. Não sei se ele se adaptaria em colocar um monitor secundário. Mas, fora isso, acho que não tem o que mexer, cara. O PC dele é muito bom. Periféricos também. Ele tem, acho que, tudo do bom e do melhor. E, a partir de estética e organização, também o setup dele está show de bola, na minha opinião. Seguindo aqui, pessoal, temos a participação do Felipe Ferreguetti. E eu acho que foram os pais dele que mandaram aqui a participação, né? Porque ele tem apenas 8 anos. E, vejam só, ele está streamando ali um game. Não sei qual certo, qual que é. Eu acho que é Roblox, tá? Posso estar enganado. Se eu tiver, vocês podem corrigir aí nos comentários. Mas, bem maneiro, cara. O pessoal mirinha aí, mandando a participação. Um abraço aí para os pais do Felipe. E, olha só, além dele streamar, né? Ele usa o setup para estudar, obviamente. Então, o moleque está ali, ó, estudando. Tem um cachorrinho do lado. Já fez um upgrade da cadeira. Ele estava com aquela cadeira que pegou da sala. Mas, agora, está usando uma gamer. E, também, fizeram aí uma boa organização no setup. Olha só, galera. Nessa foto ampla, a mesa dele tem um espaço muito bom. E o setup está todo organizado, cara. Então, parabéns aí ao Felipe pelo setup. A cadeira, no caso, é uma DT3. Uma série com a logo ali do Rainbow Six. Tem uns detalhes em amarelo. Alguns detalhes em cinza. Uma cadeira bem diferenciada. Aí, uma foto da parte de baixo. Organizaram perfeitamente os cabos. Está tudo escondido ali por debaixo. Usa um filtro de linha daqueles com DPS. Então, tudo padronizado. Aí, uma foto com um ambiente escuro. Não tem muitos LEDs. Só mesmo aí o que sai do PC. E, em cima do monitor, tem uma TV. Que, no caso, da primeira foto, vocês viram ali que ele usa como monitor secundário. Para poder ler o chat e ter uma base. Ter um visual do que está passando na live. O monitor é um DAWC de 22 polegadas. Ele é mais padrão, 60 Hz. E aí, a configuração de PC. É um Ryzen 5 3600 com uma placa-mãe da ASUS TUF B550M+. São 16 GB de memória RAM. Da T-Force, rodando a 3200 MHz. Tem um SSD de 1 TB. Um HD de 2 TB. A placa de vídeo é uma GTX 750 Ti. Bem provável que ele tenha montado esse PC aí, meia pandemia. Por conta da placa de vídeo. Acho que ele aproveitou essa placa de um outro PC antigo. Ou talvez importou a dela usada no AliExpress, que tem muito. Aliás, ele até mandou uma foto aqui montando o PC com as peças ali dispostas. E, no caso, a fonte é uma Redragon de 700 watts. E o gabinete é um Kougar MX410 Mesh G. Bom, o restante dos periféricos. Ele usa um teclado mecânico da Redragon. É o Dark Avenger. É um TKL. Eu já fiz também um vídeo sobre ele aqui no canal. Temos o mouse Redragon Cobra Chroma. É um mouse mais básico assim, galera. Mas que tem uma boa construção. Também não é tão caro. Se eu não me engano, ele está por R$100 no Kabum. É um bom preço. O mousepad é um HP Homem 300. Eu achei bem interessante, cara. Gostei aí da superfície dele. Ele é XL. Tem um espaço muito bom. Borda costurada. E também tem aí uma parada que eu achei interessante. É um porta-celular que veio lá de Maceió, Alagoas. Eu creio que ele não seja de lá, né? Por conta do galão da massa no wallpaper. Então ele deve ser mineiro. Mas eu achei interessante essa parte artesanal aí do porta-celular. Bom, aqui no ranqueamento eu vou deixar o setup do Felipe no ranquear. Destaque aí para a organização do setup, que foi muito bem. Fiz a cotação. Deu mais ou menos um gasto de R$8.000. Até talvez menos, né? Por conta do PC. Que tem ali uma placa de vídeo mais básica. E falando nisso, né? Os upgrades. Principal, no caso. Placa de vídeo. Recomendaria aí uma R$16.60. Que eu acho que vai combinar bem aí com o restante dos componentes. Na verdade, assim. Ele pode pegar qualquer placa de vídeo, né? O PC já está muito bem montado. Para receber uma placa de vídeo até melhor do que a R$16.60. Eu recomendei a R$16.60 pelo fato de ela estar um pouco mais barata atualmente. Uma outra talvez seria a RTX 3050. Que eu já estou vendo. A R$2.600. E aí, outra coisa seria o headset. Eu sugiro o HyperX Cloud Stinger. Que está em promoção. Está por R$200. É um bom headset. Ele pode também pegar um headset com um microfone melhor. Aí eu sugiro o Redragon Zeus X. Já que ele faz lives. Talvez seja um caminho melhor, né? Por conta dessa situação. Também poderia sugerir aqui um outro monitor. Monitor com uma taxa de atualização maior. Mas vai depender muito dos jogos que ele está acostumado a jogar. E o último setup do vídeo de hoje é o de número 1255 do inscrito Meuzedek Felipe. Mais um Felipe. E aí, cara. Vamos começar com a configuração de PC. Nós temos aqui um gabinete da Charcon. Um Pure Steel. Esse gabinete tem uma construção um pouco diferente. Ele tem um PSU Cover na parte de cima. A fonte fica ali nessa caixinha. E então, nós temos um espaço muito bom para o restante dos componentes. E aí, no caso, ele tem o AMD Ryzen 5, 3600 de processador. Uma placa-mãe da Aorus B450M. São 4x8 GB de memória. Da Asgard, modelo Lock, com 3600 MHz. São dois SSDs de 250 GB. Um, no caso, é NVMe. E um HD de 1 TB. A placa de vídeo é uma RX 5700 XT. Excelente placa. E a fonte é uma XPG Core Reactor. Portanto, assim, uma baita configuração, galera. Seguindo aqui, ele também tem um notebook. Que ele colocou ali no setup. Não sei se foi uma aquisição que ele fez recentemente. Porque ele mandou diversos e-mails e ficou meio enrolado, galera. Mas é um MacBook Pro, né? Dá para ver bem claramente aí. O meu Zdeck, ele é programador. Então, ele deve utilizar esse notebook mais para trabalho mesmo. Nas próximas fotos mais amplas, vocês vão perceber que ele fez algumas modificações. E acabou que ficou meio que enrolado aqui, galera. Mas, assim, a parte estrutural do setup foi mantida. A mesma mesa, com bom espaço. Tem ali um monitor, que é um monitor de 27 polegadas da OAC. É um Hero 144 Hz. Está no suporte. Então, dá esse visual ainda mais clean para o setup. Em termos de estética e iluminação, ele colocou duas lâmpadas. Tem uma até num pedestal ali, que é essa lâmpada amarela, que está do lado esquerdo. E tem mais outra, que está como se fosse num abajur pequenininho, né? Perto ali do gabinete, na cor rosa. E fora isso, ainda tem a fita de LED ali por detrás da mesa. É bacana, cara. Dá esse jogo de iluminação aí, um pouco mais colorido, né? Eu, particularmente, colocaria a lâmpada apenas de uma cor. Nessas outras fotos, ele até mudou, né? A lâmpada que está do lado ali do gabinete, ele colocou num tom mais branco. E aí, está até aparecendo, né? Que o setup tem aquela light bar. Mas, no caso, é a lâmpada mesmo que dá esse visual. Muito legal aí, quando você apaga a luz. Bom, em relação à organização, perfeito. Nessa foto aí, dá para ver a parte de baixo da mesa. O ruim é que essa mesa não tem aquela tampa de madeira. Mas, no caso, ele colocou tudo ali colado por debaixo. E só se você tirar a foto aí num ângulo bem para baixo, que vai pegar os cabos. Em relação aos periféricos, ele também fez algumas modificações. Ele adquiriu recentemente aí um teclado Gamakai LK67, que é o mesmo que eu uso aqui. Ele está com keycaps dessa cor branca. Parecendo um pouco, né? Um teclado antigo. Mas, ficou bem legal, cara. É um teclado que eu recomendo para todos aí. A galera que quer iniciar a customização. LK67, ele tem um bom layout, né? Que não vai te atrapalhar muito quando você for utilizar. E ele é hotswap. Então, dá para trocar de switch caso você queira futuramente. O mouse é um Glorious Model O, a versão wireless, na cor branca. Vocês vão ver também o mousepad que ele mudou. Ele tinha um Razer Gigantus. E eu acho que agora ele está usando o Huion, o Tiger Sports. Que, como eu falei, é um excelente mousepad. Falei quando eu estava apresentando o setup do Kainan. Headset, eu acho que ele adquiriu recentemente. Esse SteelSeries Arctis 7. Eu nunca testei esse modelo específico. Mas a SteelSeries, cara, costuma mandar muito bem aí nos seus periféricos. E, fechando, também tem ali um controle. Que é da marca 8-bit do... Eu vou falar em português mesmo. É um modelo Pro 2. E essa marca eu já tinha conhecido. Porque, se eu não me engano, ela fabrica os controles imitando o de Super Nintendo. Se eu não me engano, é a mesma marca. Então, assim, a qualidade é absurda. Aqui no ranqueamento, eu vou deixar o setup do meu Zdeck, galera. No Rank S+, é um baita setup. Apenas o PC, que tem algumas questões ali que não são um topo de linha. Por isso que recebeu o Rank S. Mas, ainda assim, o setup dele entrou aqui para o Rank S+, se a gente fazer aí uma média. Fiz a cotação, deu mais ou menos um gasto de 14 mil reais. Lembrando sempre aí que é só uma estimativa. E, em relação a upgrades, eu vou deixar aqui o espaço em branco. Na minha opinião, o setup dele está redondinho. Não tenho o que mexer. Mas, vocês podem me ajudar aí nos comentários, cara. Essa ajuda vai ser muito bem-vinda. E o próprio meu Zdeck deixou aqui, que está querendo trocar algumas coisas. Tipo, a cadeira, ele quer colocar uma de tecido. E mudar o headset. Mas, eu acho que esse último upgrade, ele já fez. Bom, rapaziada. Vou encerrando com o vídeo por aqui. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou. Deixa o seu like, caso tenha gostado. Como eu falei, o seu comentário também, a respeito dos upgrades. Se tiver uma ideia diferente da minha, pode colocar aí nos comentários. Me segue lá no Instagram, que é o Luz de Tec. Por lá, eu deixo vocês antenados sobre as promoções que rolam nos parceiros do canal. E é isso, cara. Participe aí do quadro do setup dos inscritos. Obrigado, valeu e fui! E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri